Aham, aham, Rage trintou e na festa vou chamar A Janice que italiano, todo mundo vai amar Tem que vir o peladão, meu amigo Marcel A noiva com carão, Superman e a Estelle O Nogue é proteção, Copa Gala é tradição Tem gente bem famosa, 30 anos que emoção Leopold, Suzy, Eric, Melissa e Tommy O Streeper, segue-se o mic no telefone Blunter, tá vendo? Não vai tropeçar Beijo escondido, atrás do sofá A pista tá fervendo, quem vai dançar? Fez trinta anos, quatro letras